Amor parece mentira, não sei se vou resistir Chegou o nosso momento, dia do nosso casamento Segura a porta humildade, hoje é só nós o que nunca Tua bandeira de emoções tu a chorar Desde que te conheci só tenho bênçãos na minha vida É com você, só com você Desde que te conheci só tenho bênçãos na minha vida amor Baby Oh yeah Ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai ai é com você, ai ai é só com você, que eu sempre sou em minha casa Ai 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 é com você, ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai 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 é com você Me lembro bem quando te conheci, que nem um anjo você viu pra mim Para mim, para mim, mudar a minha vida baby Primeiro beijo não me esqueci, foi a distância via o altar Ai 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 é com você, ai ai é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai 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 é com você, ai 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 é com você, ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai 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 é com você, ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai 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 é com você, ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Ai 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 é com você, que eu sempre sou em subir ao altar Baby, oh yeah Ai, 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 com você Eu sempre estou indo ao meu ser Ai, ai, é com você Ai, 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 só com você Que eu sempre estou indo em minha casa Ai, ai, é com você Ai, 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 é com você Eu sempre estou indo ao meu ser Ai, ai, é com você Ai, 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 é com você Eu sempre estou indo ao meu ser Ai, ai, é com você Ai, 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 só com você Eu sempre estou indo em minha casa Ai, ai, é com você Ai, 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 é com você Ai, 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 é com você